Bem pessoal, o vídeo já vai começar Mas antes que o vídeo comece Eu gostaria de bater um papo aqui com você E pedir a você que nos assiste Que gosta do conteúdo do nosso canal E que ainda não é inscrito Quero te pedir Que você possa nos ajudar Nesse projeto Aqui no canal do Youtube Dá aquele joinha Se inscreve no nosso canal Isso é muito importante Clica aqui embaixo também no sininho Para receber todas as notificações Como vocês podem ver, o nosso canal Ele não tem patrocinador E a gente não tem recurso nenhum De nenhuma empresa E muito menos político Para trazer para vocês essas imagens E esses lugares que a gente sempre tem ido Lugares desafiadores E únicos Tanto nas nossas vidas, como na vida de muitas pessoas Que nos assistem e nos seguem Então, é muito importante isso Quando você dá um joinha O Youtube entende que você gostou do conteúdo Gostou do vídeo E vai indicar esse vídeo Para as outras pessoas também E consequentemente Mais e mais pessoas vão assistir E vão se inscrever também no canal E o canal vai fortalecendo Vai crescendo E a gente vai poder trazer Mais e mais imagens para você Em lugares diferentes E outros conteúdos também A gente vai amadurecendo conhecimento Nós vamos amadurecendo ideias E trazendo para vocês Sempre novidades Aqui do canal Então, muito obrigado Se inscreva aí Dá aquele joinha Dá aquele like Muito obrigado Valeu Beleza pessoal? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem Seja bem-vindo aqui O canal GD Filmes e Fotos E a mais esse vídeo aqui Trazendo belas imagens aqui para vocês Como vocês viram aí na descrição do vídeo Hoje nós estamos aqui Na cidade de Arco Verde Portal do estado de Pernambuco A gente está aqui em uma área rural E nós viemos aqui conhecer A nascente do rio Ipojuca Um dos principais rios Daqui do nosso estado Daqui de Pernambuco Se você ainda não é inscrito No nosso canal Aproveita e se inscreve aqui embaixo Clica também no sininho Para receber todas as notificações E marque seus amigos Nas suas redes sociais Beleza? Valeu! Qual o nome do senhor? Luiz Lonzaga de Preto E é? É Você mora aqui há quanto tempo? Aqui De 81 81 81 20 81 Pra 119 Com 20 39 Então desde 81 O senhor mora aqui O senhor é casado Tem filho Eu tenho um gado O senhor cria um gadinho Cria Ele está dormindo A nascente do rio Ipojuca Ela fica aqui em nenhuma área Em uma área particular Aqui Beleza? Beleza pessoal? Estamos aqui hoje Na nascente do rio Ipojuca Estamos aqui em uma propriedade particular Do senhor Luiz Gonzaga Não é aquele Luiz Gonzaga Que morreu não Ele está aqui vivo E bem vigoroso ainda Viu? Como vocês podem ver aí nas imagens E a gente está aqui seguindo Para encontrar a nascente aqui do rio O senhor tem quantos anos? Eu tenho 84 84 anos E mais trabalho ainda Graças a Deus Eu sou sadio O que eu sinto é Bico de papagaio E é? É E sua esposa? 82 Agora ela é Doente das terras E é? É Aí toda essa propriedade aqui É de vocês, é? É Eu comprei terreno aqui em 81 E é? Aqui o meu era no coca Mas era pequeno Não dava para criar nada Aí aqui o senhor cria Uma vaca É Aqui dá bom para criar bode Mas bode é muito Tem que fazer muita cesta Tem que passar Aqui no bode não Caramba, não sustenta não Aí o senhor usa A sua criação de gado é Vaca leiteira ou gado de corte? Gado de leite E é, né? É É o senhor mesmo que tira o leite da vaca? É o vinho, filho meu É dele É dele, senhor não Você fica só olhando, passeando Dá um Pra onde Ah, rapaz E o cachorrinho atrás ali Ninguém trabalha mais não Porra, não trabalha mais não Me tira uma dúvida Essa nascente Ela está com água A nascente do rio está com água Não, está Tem uma barragem Fazia dez anos que não vi a água Eu vi o senhor numa reportagem Foi Da TV Globo Aí nessa reportagem o senhor mostrou Ela estava seca, não tinha água É E hoje a gente vai encontrar água nela? Ah, tem muita Hoje tem, né? Muita Ela está com Um barro de uns dez metros Mais uma porteira aqui De Caruaru De Brasília mesmo Vem muitas vezes pra aqui Como é que é a vida aqui? A gente está aqui Em Sertão, né? É Olha Quando eu comprei Esse terreno Essa bravona Era dez seguros Era nove Olha Essa daqui Era da largura Daquela ali É É Bastante tempo Interessante, né? Uma área que Pra vocês que nos acompanham aí no canal Nós estamos aqui Em uma área rural aqui No município de Arco Verde Aqui no sertão do estado de Pernambuco Arco Verde, pra vocês que não sabem É conhecida como um portal Do sertão Ela tem um corredor E a outra Essa que eu estou dizendo Tem um letreiro O senhor conhecia a sua esposa aqui mesmo, foi? Não Ela é de Gravatá Ela é de Gravatá? É desse Gravatá um sítio Não Ah Não é Gravatá Cidade não, né? É Pernambuco Deixa eu abrir É um teste Um Gravatá É um teste É o teste Ó o teste E o cachorro Ele gosta de comer raposa É o rabo de raposa Rabo de raposa? É E ela serve pra quê? A raiz dela é bom pra o reino Ó gente, o que é rabo de raposa? E aí? É espinho Vocês vão encarar aí Olha como tem espinho Esse lá no meio é faixeiro Tá vendo lá? Esse aqui É faixeiro, né? É faixeiro eu conheço Agora rabo de raposa É porque lá não tem não Desse rabo de raposa não É, na nossa região não tem não Mandacarô eu não conheço não Mandacarô eu conheço O senhor não toma muito medicamento não, né? Então não Não, eu tomo mais é que eu tenho um lunário E aí? Desde o novo assim, rapaz novo Eu tomo raiz do mato assim Por isso que o senhor tá O senhor aparentemente não Não, eu vou pro médico Eu fui um médico Aí ele disse que minha idade não era essa não É, aparentemente não É É porque eu trabalho muito E é, né? Ó meu cabelo Não dá é? Tá metade de branco É com oitenta e quatro É Como vocês podem ver aí nas imagens aí É um lugar bastante difícil Pra chegar até aqui E o senhor Luiz tem Tem toda a simplicidade e humildade aqui Pra nos levar Até essa nascente Que é a primeira vez que nós estamos aqui Registrando E conhecendo aqui esse local Esse aqui é a jurema preta Você já acredita Que isso cura o câncer de animal Cavalo A jurema preta? Sim Câncer de animal O animal de gaba Ou Rapa ela Descarga E faz a água Convinha a casa Aí banha Aqueles lugares que tá E E tem gente que toma também E é, né? Ela fica pra aqui Aqui tem uma marca aqui de riacho Então Significa que a gente tá bem perto aqui E aí, tá curtindo passeio? Sim, muito Vamos lá Acho que é melhor ir por aqui A nascente é aqui embaixo, hein? Vem por aqui É melhor É as nascentes secas do rio Pujuca E aí tiveram já assim Temo Pra lá Já tem água, né? Olha aqui, pessoal Chegamos Vem de baixo A pedra Sim, explica aqui pra gente Como é que é aqui Explica aqui pra gente Pra quem tá aqui nos assistindo Aí a nascente É essa daqui? É Aqui, olha A água vem A água vem Aí ela sai debaixo da pedra E vem aumentando Aumentando Aí Tá assim Aí aqui sai escorrendo Por esse riacho E De que tempo Aparecem essas águas aqui? É só no tempo Das trovoadas mesmo E é, né? É Tempo de rameiro Bem, pessoal Estamos aqui Chegamos Aqui na nascente Aqui do rio Pujuca Como vocês podem acompanhar Aí nas imagens É Infelizmente A gente não teve a sorte De achar É Como a gente poderia imaginar Aquele escorrimento De água, né? Como toda nascente O rio Pujuca Da sua nascente Até próximo A Belo Jardim Ele é um rio temporário Como o seu Luiz Gonzaga Aqui falou E São alguns períodos do ano Alguns períodos de chuva Fortes também É que a gente pode achar Água É que a gente pode ver água Aqui escorrendo aqui Pelo riacho É Se vocês tivessem No mês passado Tinha visto Muita correndo No mês passado Tinha água aqui? Tinha Tinha É Você percebe que Houve Bastante água Aqui escorrendo Aqui Aqui teve um De caroar Eu vi um engenheiro Que disse que Cavasse um poço Aqui Uns 60 metros Aí ficava Dava água E ficava correndo Mas o senhor Pretende um dia Cavar um poço aqui? Eu tenho vontade De cavar mais Condições Não dá mais Aquilo ali pessoal É uma placa É Que foi colocada Como uma localização Aqui da área Aqui da região Da nascente Aqui do rio Pujuca Mas Com o passado Do tempo Com Com a necessidade De manutenção Infelizmente Não sendo Feito rigorosamente Aí o tempo Acabou Destruindo aqui O letreiro Aqui As informações Cabeça negra É bom Para Para o sangue Desse animais E é É uma raiz É É É uma batata Uma batata Ah Então está ali Embaixo Ali Ela conhece A menina Olha Essa Corta no xerém Na ração Da corte Ele miudinho Aí cura O sangue Tanto com carrapato Com verme É Com verme Eu acho Difícil Mas ele já levou Uma amostra De pedra Diz ele Que até ouro Tem Aqui Tem Mas tem Tem algo mais valioso Do que água É É Então a sua fazenda É rica Viu Rica em água Rica em minério Rica em pedra A gente está aqui Agora pessoal Aqui No açude Principal Após a A nascente Do rio Pujuca Que fica aqui Na propriedade Do senhor Luiz Gonzaga Esse aqui É o primeiro açude Assim que sai Da sua nascente Ela fica logo ali A uns A uns Cem metros Daqui De distância E a gente Está aqui E essa água Daqui Ela é doce É Boa É doce Eles levam Ela para Fazer Coleta Qual a profundidade Mais ou menos Dessa açude Aqui Ele está Com uns Dez metros Quarenta e cinco Pau E é É Ele está Com dez metros Muito bonito E elimina Um pouquinho E é muito importante Também saber Que a água Daqui Ela é doce Serve para Eles levam É muito Para a Recife O senhor distribui Também essa água Daqui Para a pessoa Daqui Da localidade Não Ela Só serve É o que hoje O povo Não pode beber Água Essas águas Assim Ou o exército Bota água O exército É Direto Eu tenho Muita Aqui Por água Eu tenho Uns tanques Ali De pedra Que é uma Cardeira Tem muita Água Mas a gente Não bebe Nela Nem desce Não bebe Ninguém Por aqui Aqui é mais Para Para os animais Para os animais Agora eu vou fazer Um Eu pranto As verduras Quando ela vai baixando Eu vou plantando Guarar a terra E pranto O senhor Luiz Gonzaga Ele é uma pessoa Que Usa bastante Recursos da natureza Do que ela oferece Para tratamento medicinal Isso é o que Senhor Luiz? É chumbinho Chumbinho? Sim É para Bilabirinto E é Quem tem problema De lá Aí faz o que Com isso aí? Para o chá O chá da flor dele E é? Essa florzinha aqui é? É Essa amarelinha É É É o bilabirinto O porco Chamê-lo chumbinho Que é peso Parece um chumbo, não é? Hum Isso é Parece Parece mesmo Um chumbo E esse aqui Esse é moleque duro Moleque duro? Esse eu não sabia não E serve para que Moleque duro? Moleque duro Só que Eu não vou Meio a folha Se mostra essa aí Para a gente Está aqui Olha A raiz dela É para o fígado E qual o nome dela? O chá Jurubeba branca Jurubeba branca? É Serve para o fígado E esse aqui Você conhece? Esse aqui eu já vi Mas não sei não Para que serve Cravo santo Cravo santo? Sim Aí faz o que com ele? Faz o café Café? Sim E a raiz dele Toma E faz o chá Isso aqui Ele é cheio de uma Quando ele madurece Aí ele tem uma sementinha E como é que faz o café Com isso aí? Quando ele seca Aí faz a Torra Aí faz o café E toma Aí serve para que? Para bilaberim Fica bem pretinho Isso aqui Quando ela seca Estou vendo Aí faz o café Que o povo mais velho Usava Chamava Como era que o povo mais velho Chamava Bilaberim Era encharqueca Não era? É isso Era Mas não é Bilaberim Você sabe o que é? Tilenol Tilenol Uns comprimidos É Pronto O povo da santo Você sabe o que é isso? Tilenol Paracetamol É Paracetamol Você quebra um, né? É Ela sorta O leite O óleo Mas serve para alguma coisa? Serve 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 para que? Isso o povo diz que ele é Para Aos câmbulos Para tudo Eu acho que não tem A raiz dela De servir mesmo E a cápsia Porque é um pau Que vive Duzentos, trezentos anos Tá vendo? Deixa eu mostrá-la aqui É proibido Cortar Mas o povo ainda corta É Esse aqui é o primeiro sud Onde a água do rio Ela é represada Assim que sai da sua nascente A água corre pra cá Então Fica aqui represada Música 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 Aqui é outra nascente pessoal Música É uma só É porque ela sai lá Música Música Quer dizer que na verdade A nascente do rio Pojuca Música Música Nasce daqui Dessas pedras É um conjunto de pedras Que tem aqui na região Ela é bem alta né É E tem um buraco aqui Música Assim Lá para dentro é outra Aqui no período forte de chuva, no período forte de chuva, sai bastante água daí, juntamente com aquela outra de lá que a gente viu né. Existem bastante rochas aqui na região, existem bastante pedras aqui, e eu acredito que em algumas fendas dessas também, ajudam a fortalecer essa nascente. Aqui em primeira mão, aqui na... no interior da cidade de Arco Verde, em um local que se chama Pedreira, uma das nascentes também do rio Pojuca. Bem pessoal, aqui é uma área em que se encontra um monte de pedras aqui, esse conjunto aqui de pedras eu acredito que ajudem a fortalecer mais a nascente do rio Pojuca. A gente mostrou logo adiante uma das suas nascentes, e a gente está aqui também mostrando uma, e provar que é uma nascente temporária. Segundo o senhor Luiz, em alguns dias aí, em algumas estações do ano, sai bastante água daqui desse local. Como vocês podem ver aí nessas imagens, em primeira mão no canal GD Filmos e Fotos, trazendo para vocês a nascente do rio Pojuca. Um lugar desafiador, difícil, mas chegamos. Quando acontece o que com a pedra, quando o sol está quente? Fica luminando, cristalizando. E é? É, olha, isso aqui é, eu plantei, é hortelão chinês, hortelão chinês. Esse daí, né? E ela serve para que, esse hortelão chinês? A pessoa pode estar empanzinado, comida que ofendeu, pode tomar o chá dele, ele é a marca, a marca. Música Pessoal, nós estamos aqui em uma pedra aqui que faz parte também do conjunto da nascente aqui do rio Pojuca. E podemos afirmar, podemos afirmar para vocês que a gente, que nós estamos em cima da nascente do rio Pojuca. Modesta parte, né? Porque ela nasce aqui desse conjunto de rochas que tem aqui na região, aqui na área, aqui do sítio. E nós estamos tendo esse privilégio de estar aqui em cima de uma nascente. Esse conjunto que faz parte da nascente aqui. Bem, pessoal, esse foi mais um vídeo aqui do canal. Quero agradecer a você por estar aqui junto com a gente, assistindo e nos dando a honra de estar aqui conosco até o final desse vídeo. E nos acompanhando sempre nos nossos trabalhos e nos nossos vídeos que nós estamos sempre fazendo. Gostaria de agradecer mais uma vez, de coração. Gostaríamos de te convidar para se inscrever nesse canal, fazer parte desse trabalho, desse projeto, trazendo sempre vídeos novos aqui no canal. E bem interessantes. Isso. Compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais. Clica aqui embaixo no sininho para receber todas as notificações. Então, pessoal, muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Tchau.